Como já disseram vários dos senadores e senadoras que me antecederam, cumprimentar o senador Eunício Oliveira por ter feito esta convocação para essa sessão de debate temático sobre segurança e violência. Mas não foi só agora, não. Já tínhamos pautado vários temas a serem discutidos pelo Senado Federal e, entre eles, a questão da violência e segurança. No meu estado, as polícias militares e civis já têm um comando unificado. O secretário de Segurança Pública, ele tem o comando da Polícia Militar e o comando da Polícia Civil. Se busca, dessa forma, uma integração maior entre as duas forças. É difícil? É muito difícil, mas não é impossível de se alcançar. Nós temos buscado, ao longo de todo esse tempo, de diminuir a violência em nosso país. Mas não se diminui a violência, a juízo meu, sem que se tenha recursos para que se faça o treinamento qualificado dos policiais. Semana passada, eu fui relator e o projeto foi pautado, por iniciativa do senador Início Oliveira, de um projeto de lei complementar da senadora Ana Mélia, que não permitia o contingenciamento dos recursos do FUNPEN, do Fundo Benitenciário. Esse projeto da senadora Ana Mélia era de 2015, nós estamos em 2018 e o projeto não tinha sido ainda votado e aprovado. E ele vai para a Câmara Federal e eu espero que lá tenha o mesmo tratamento que o nosso presidente deu aqui no Senado. buscando, chamando das comissões provisórias, das comissões temáticas permanentes, melhor dizendo, do Senado, para que tivesse relator de plenário e assim pudesse ser imediatamente aprovado. Eu próprio tenho um projeto que apresentei em 2007, eu falo de 11 anos atrás, em que não permitia o contingenciamento de nenhum recurso destinado à segurança pública. Era bem abrangente. Esse projeto, ele ficou parado por todos esses 11 anos. Agora, o senador Eunício também trouxe para a pauta do Senado Federal, nós fizemos uma emenda, porque não passaria contingenciando todos os recursos para a segurança, e emendamos para não contingenciar os recursos do Fundo Nacional de Segurança. Espero que possamos aprová-lo, presidente Eunício Oliveira, ainda na sessão de amanhã. Ele está pronto para ser relatado e levado à discussão e votação dos nossos pares do Senado Federal. Esse Fundo de Segurança Nacional, Segurança Pública, ele foi criado no ano de 2000 pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele deveria ser utilizado para qualificação das polícias, civis e militares, corpos de bombeiros e guardas municipais na implantação e modernização dos sistemas de informações, de inteligência e investigação. Só no ano passado, no ano de 2017, 70% dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública foram contingenciados. 70% desses recursos. Como é que nós vamos fazer com que as polícias possam estar preparadas para combater a criminalidade? quando, como já foi dito aqui, a questão das fronteiras brasileiras, que não estão guarnecidas como devem ser. Por lá é que entram as drogas e as armas contrabandeadas. É lá que nós temos melhores condições ao combate ao crime organizado em nosso país. Então, senador Eunice, quero agradecer essa oportunidade e pedir que possamos, na sessão do Senado amanhã, votarmos o PLS que não permite mais contingenciamento ao Fundo Nacional de Segurança Pública. Obrigado.